Mike, eu tenho nervosismo e tenho mira boa, mas eu não subo de pontos na arena, por que? Você não tem nervosismo e tem mira boa, mas não sobe no ponto da arena por que? Já falei aqui mano, você tá ruxando, você tá... Porque tipo assim, cara, o arena ele é diferente de campeonato Por que o arena é diferente de campeonato? Porque no campeonato, quando você joga no campeonato, você não perde pontos Tá ligado? Você só soma os seus pontos Você só soma os seus pontos Tipo assim, você caiu, aí, sei lá, ganhou um ponto, matou um cara Aí matou outro cara, ganhou dois pontos, três pontos, entendeu? Você não fica negativo, só soma Então você levar a partida pro endgame, compensa Por que você tá somando os seus pontos, você não tá perdendo Agora no arena, não, na arena você perde seus pontos Você já começa no negativo, entendeu? Então é muito importante o ruxo no arena, por que você vai recuperar os seus pontos Aí depois você vai ganhar... Porque tipo assim, se você, vamos supor que tá perdendo 60 pontos, né? Você pegou a divisão 8, tá perdendo 60 pontos Aí você tem medo de ruxar e tenta levar, sei lá, pro endgame Pra tentar recuperar os pontos Pra tentar aumentar seus pontos Aí vamos supor que você leva pro endgame e morre lá no endgame Aí você vai recuperar os 600 pontos de volta, né? Com a pontuação lá de 60, beleza? Recupera os seus pontos Aí depois, qual a outra pontuação que tu ganha? É de 15 vivos, aí você ganha 30 Aí por cada partida que você for jogar, você vai matando ninguém Só jogando safe, você vai ganhar 30 pontos Não tem como, você tem que ruxar Tem que matar o cara Se você não matar os caras, vai dar ruim Vai demorar muito pra subir seus pontos, entendeu? Ou então, você pode usar uma estratégia de levar a partida pro endgame Entendeu? No modo arena Beleza, chegou no endgame Aí sim você ruxa os caras Você tenta ganhar a partida E aí você vai conseguir dar uma aumentadinha de pontos E fica mais fácil pra matar também quando tá no endgame Só que o problema do arena É que quando chega no endgame, no final de jogo Fica todo mundo... Fica pouca gente Fica 4 player, tá ligado? No endgame Aí você vai farmar aqui o como no endgame No campeonato não No campeonato no endgame fica uns 20 Uns 25 Aí dá pra farmar tranquilo no endgame, tá ligado? Então tem essa diferença Entre arena e competitivo tem diferença assim Entendeu? Não é muito forte aqui